E salve ladino, seja bem-vindo, eu sou o Raka e o diretor de Immortals of Aven culpa Baldur's Gate 3 em partes ali, né, por baixo número de vendas, Killer. É isso aí, quando a gente achou que o choro tinha terminado, né, em relação ao BG3, eis que surge mais um aí, vamos comentar sobre isso aí. Bora lá. Então é isso, guys. Pra quem não sabe, né, de repente aí, ou se não lembra, ou se sabia, mas não lembra, Baldur's Gate 3 foi duramente criticado logo antes do seu lançamento, né, considerado uma exceção, e muita gente falando que o jogo era muito fora da curva e que não teriam jogos nesse nível, né, e que os players não poderiam esperar por coisas melhores, e agora a gente tem o CEO da Ascendant Studios, que é o estúdio responsável pelo Immortals of Avenum, dando essa declaração aí, culpando em partes ali o Baldur's Gate 3 por baixo número de vendas. O que você tem pra falar sobre isso, Killer? Cara, é bizarro, né, porque, tipo assim, a galera adora culpar os outros, né, devido ao desempenho do próprio jogo, sendo que isso é uma coisa, né, o lançamento do Baldur's Gate. Outra coisa é o próprio jogo não ter sido muito bem avaliado e não ter vendido bem, né, o jogo flopou, então o que que isso tem a ver com o Baldur's Gate 3? É isso que não entra na minha cabeça. E sem contar que a empresa admitiu cerca de 100 funcionários depois de lançar o jogo, e ele alega também que é muito mais difícil você competir quando você tem uma IP nova ali no pedaço, tipo, no caso, Immortals é uma IP nova, né, deles, com uma premissa totalmente diferente, é um FPS só que com magias, é num mundo ali fantasioso, mas, cara, pra mim não é desculpa, apesar de que a janela de lançamento tava realmente bem apertada, a gente teve ali lançamentos como Starfield, teve Armored Core, que foi um baita de um sucesso na época, também teve o próprio Baldur's Gate, que dispensa comentários, mas, enfim, cara, pra mim não é desculpa. É, pra mim também não, às vezes a desculpa que ele poderia ter dado é que foi um ano muito cheio e realmente eles poderiam ter pensado nessa janela de lançamento, mas, enfim, acho que é bola pra frente aí e aceitar que o Baldur's Gate vai passar o Trator em todo mundo mesmo. É, o GOT tá aí pro BG3, né, mas vale lembrar que o Brett Robbins, no caso aí, o CEO da Ascendent Studios, ele disse que eles não estavam em posição ali de atrasar ou sair da janela de lançamento, então eles estavam com o prazo bem apertado, mas aí é aquilo que a gente já comentou nos vídeos passados sobre essas críticas que o BG3 vinha recebendo, que as empresas estão muito acostumadas a fazer tudo muito rápido e dentro de um prazo minúsculamente apertado ali, e isso acaba meio que matando várias franquias, vários jogos que poderiam ser bons, inclusive o próprio Immortals poderia ser um belo de um jogo, né, um sucesso, mas por conta dessa política aí agressiva de lançamento de jogos que a gente tem hoje em dia, acaba que os jogos flopam e eles inventam essas desculpas ali, tentando achar motivos pro fracasso do game. Esse filme se repete a todo ano, esse é só mais um choro mesmo. É, mas então é isso, guys, agora a gente só esperar com que o pessoal lá do The Game Awards entregue todos os troféus possíveis pra BG3, brincadeiras à parte, né, mas o jogo já foi indicado, então a gente pode esperar aí uma disputa bem acirrada, tem outros jogos ali que merecem estar onde estão porque conquistaram esse espaço, e lembrando que esses jogos saíram no mesmo ano que Baldur's Gate 13, então isso novamente vai contra o que o Brett Robbins disse. É isso, eu acho que só entregar o prêmio, não tem muita discussão, tivemos jogos excepcionais, mas nada tão disruptivo quanto o BG3 foi esse ano, não só como um jogo, mas pra indústria, né, então acho que esse tópico não tem muito pra onde discutir. É, e eu acredito que pela primeira vez um CRPG tenha ganhado tanto destaque, assim, fora de um nicho que era muito pequeno, né, então... Exatamente. A gente tem ali, é claro que, eu acredito que a competência da Larian foi crucial, mas principalmente a parte de marketing, né, porque depois daquela cena com o urso, a parada só desandou, tá ligado? Só escalou, né. É, desandou no bom sentido, só escalou, né, então, tipo, foram fatores ali, né, um conjunto de fatores que foram acontecendo, que a Larian soube aproveitar bem, e é isso, guys, o mundo aí é de quem, é, é de quem, né, desoportunistas, tá, eu acho que é isso que a gente pode dizer aqui, não sei. É isso. E no mais, pessoal, acredito que a gente vai ficando por aqui, fiquem ligados aí que a gente vai trazer alguma coisa no sentido The Game Awards ainda, né, muito provavelmente após a premiação, que a gente não vai fazer a cobertura, mas a gente sempre vai estar trazendo o vídeo aqui de notícias como essa, e do mundo dos RPGs aí como um todo. É isso aí, então aguardemos aí a entrega dos prêmios e bora ver aí o que mais a gente vai ter de lançamento de RPG, a gente vai estar cobrindo pra vocês se tiver algum anúncio relevante também no TGA, e até a próxima aí, pessoal. Falou! O que é isso aí?